Ela não é professora, mas dá aula com a bunda Os amigos me falou, hoje que mina maluca No baile da CDD, ela afronta as inimiga Empina o bundão, olha pra trás e foca na livrinha Vai jogando, vai jogando, vai jogando a xerequinha Vai jogando, vai jogando, afrontando as inimiga Vai jogando, vai jogando, vai jogando a xerequinha Faz por si pra foto e na legenda Foca, po, 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 na livrinha Vai jogando, vai jogando, vai jogando a xerequinha Vai jogando, vai jogando, afrontando as inimiga Vai jogando, vai jogando, vai jogando a xerequinha Faz por si pra foto e na legenda Pó-ca-na-liquinha Fim, vem, vem, vem com a xereca Fim, vem, vem, vem com a xereca Fim, vem, vem, vem com a xereca Vai jogando a xerequinha Fim, vem, vem, vem com a xereca Fim, vem, vem, vem com a xereca Fim, vem, vem, vem com a xereca Vai jogando a xerequinha Ela não é professora, mas dá aula com a bunda Os amigos me falou, roja e quimina maluca No baile da CDD, ela afronta as inimiga Empina o bundão, olha pra trás Fim, vem, 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 Vai jogando, vai jogando, vai jogando a xerequinha Faz posse pra foto e na legenda Pó-ca-na-liquinha Vem, 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 vem com a xereca Vai jogando a xerequinha Eu tenho pipa, eu sou mais explosiva Não tem jeito O que é isso?